Bom, agora precisa cozinhar tudo, tá? Fazer uma harmonia, ficar bem macio, tudo gostoso, bom. Isso aqui a gente não vai usar mais, vai guardar. Pô, foi rapidão. Pode me dar esse plástico, por favor? Olha como é que ele vem. Me bota essa berangela aqui dentro disso, por favor. Essa ou essa? Tudo. Tudo? Vai lá, manda pra dentro. Vai lá, aí. Leva em sua casa. Obrigado. A gente não vai usar, você pode levar em casa. Ah, é? Presente pra sua esposa, sua namorada. Segura isso. Você que também pra ela. Segura isso, pronto. Você viu? Bem organizada. Que isso. Agora vai, mexe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.